Olá meus amiguinhos do canal Félix Porta Aberta, novamente por aqui, novamente com uma receita, receitinha de hoje, morango, receitinha deliciosa, morango com um cremezinho que a gente vai contar um prato aqui muito gostoso, eu vou mostrar os ingredientes, muito fácil de fazer, rapidinho, delicioso. Então, temos aqui pessoal, uma caixinha de morango, certo? De preferência que você escolha os morangos bem madurinhos, o creme de leite, certo? Duas caixinhas de creme de leite, um litro de leite, né? Aí normal, certo? Aqui 500 ml de água, aqui dois pacotinhos de gelatina, sabor morango, né? Nós estamos fazendo de morango, duas caixinhas de leite condensado e 4 colheres de amido de milho, tá certo pessoal? Beleza? Então esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receitinha e bora dar o início nela pessoal. Então meus amiguinhos, tá aqui o nosso moranguinho, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o moranguinho e vou cortar ele pela metade, ó, metade, nós vamos cortando pela metade aqui os moranguinhos que vai ficar bem show de bola. Eu já lavei aqui pessoal esse moranguinho, né? E já tirei aquele caminho verde, né? Certo? Então, já está prontinho aqui para dar uma acelerada no vídeo, tá certo? Pessoal, já vai aproveitando aí, deixando o seu like, deixando aí o seu comentário, né? De como você está vendo o Fênix Porta Aberta, se você está gostando das receitinhas do Fênix, né? Certo? Obrigado aí ao pessoal que me acompanha, né? Os meus queridos amigos membros, o pessoal aí da... né? Amigos que chegaram recentemente aí fazendo aí uma parceria com o Fênix Porta Aberta, né? Muito obrigado aí, tem aparecido uns comentários muito lindos no meu canal, né? O pessoal realmente tem aí gratificado eu com os comentários, tá bom? Então fico feliz, né gente? E essa receitinha aqui é uma receitinha deliciosa, além de deliciosa pessoal, é muito bonita Ela depois de montada pessoal, vocês vão ver aí o quanto fica bonita essa receita Então, eu vou cortar esses moranguinhos pela metade É bom cortar ele aqui pessoal, porque daí ele intercala lá o outro conteúdo que nós vamos colocar Ele entra um pouquinho no morango, né? Que quando a gente põe o morango inteiro, daí não... Acaba não absorvendo os outros ingredientes que nós vamos colocar no prato, tá certo meus amiguinhos? Então eu vou cortar aqui todo esse moranguinho E daí nós já voltamos aí com a segunda etapa, tá certo? Então, já cortamos aí bem cortadinho todas as metadinhas, certo? E agora nós vamos para a segunda etapa lá, que é no fogão, galerinha Pronto, num passe de mágica já estamos aqui no fogão Na panela, certo? Né? Beleza? Vamos colocar aqui o leite na panela pessoal Né? Colocamos o leite na panela aqui Você pode dosar a quantidade, certo? Eu tô colocando aqui um litro, né? Porque eu vou fazer essa quantidade Se você resolver fazer menos, você coloca menos Vou colocar o amido aqui no leite, né? Tá certo, pessoal? Opa! Vamos colocar aqui E é o seguinte É bom dar uma mexidinha aqui, ó Antes... Antes de acender o fogo Pra não empelotar, né pessoal? Senão... Vamos dar uma mexidinha boa aqui Dissolver bem Dissolvido, né? Certo? Dissolver bem Dissolvidinho Pra não... Se ligar o fogo antes Empelota, né pessoal? Aí fica ruim Pronto Bom... Já... Já dissolvemos, certo? Agora vamos colocar aqui O creme de leite Nossa! Só de começar a fazer Esse creme aqui, pessoal Já começa a dar água na boca Meu Deus! Eu sou que nem formigão, né? O Fênix é uma verdadeira formiga Né, pessoal? Imagina só Damos mais uma mexidinha Aqui, ó Né, pra dissolver bem Certo? Isso Se for não empelotar Pode empelotar E agora, pessoal Colocamos aqui O creme de leite Hum... Nossa! Mãe do céu! Coloca gostosura nisso, pessoal Esse aqui É... O leite condensado Tô falando duplicado aqui, né? É colocar o leite condensado E o creme de leite, né? Certo? Damos mais uma mexidinha novamente, ó Pra dissolver bem Fica bem dissolvidinho, pessoal Porque esse aqui é o macete Se você fizer isso com o fogo aceso Misericórdia Aí começa a empelotar tudo Aí não é Cristo Que desempelota Então damos uma mexida aqui, né? Certo? Uuuh! Já dá vontade até de tomar um copo Disso aqui, né? Bom Aqui está agora Dissolvido, certo, pessoal? Eu vou acender o fogo Opa! Perverso esse fogo E agora, pessoal Nós vamos esperar dar Uma... Fazer um cozimentozinho aqui, né? Depois que ele começar a ferver Nós deixamos aqui Em torno de Cinco a dez minutos Pra dar um... Uma... Uma engrossadinha Uma dissolvida, né? Certo? Mas eu vou mostrar o ponto Pra vocês aí, certo? Vou dar uma pequena pausa no vídeo E daí quando tiver É... Já, digamos assim Engrossado aí Que tiver pronto Daí eu volto e mostro pra vocês Pessoal Atento aí, ó Sempre dá uma mexidinha Pra não grudar no fundo E até mesmo pra... Né? Pra... Pra ficar bem Dissubidinho Ficar um creme muito Gostoso mesmo Ok? Então, meus amiguinhos Ó, mexendo aqui, certo? Olha A consistência dele, certo? Ele é... Ele já engrossou, né? Eu deixei aqui uns... Uns... Dez minutinhos Mais ou menos, né? Certo? Então... E você mexe consistentemente Pra não empelotar Pra ficar bonito, né? Ficar um creme... Um creme bem bonito, né? Dá uma boa mexidinha Então agora o que acontece? Eu tô em fogo médio Eu vou... 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 Digamos... É... Vou deixar aqui... Vou desligar De esperar dar umas friadas, certo? Aí... Desligou, né? Certo? Ele vai dar uma pequena esfriadinha Aqui, certo? E daí... É... Nós vamos colocar na travessa, certo? Então deixa ele dar uma esfriadinha E ele tá pronto aí Nessa... Nessa consistência aqui, pessoal Ó... Certo? Olha Ficou um creme até bem... Nossa, mãe Dá vontade de comer isso aqui Puro Tá vendo como eu mexi, ó, pessoal? Vocês viram aí, ó A gente mexeu direto, né? Então ele não... Ele não formou aí... É... É bonito esse creme aqui Esse creme que vai agora para a travessa Tá bom, pessoal? Então eu só vou deixar esfriar um pouco aqui, ó Já desliguei o fogo, né? Dá uma mexida aqui, né? Ele vai esfriar um pouquinho automaticamente Pra nós colocarmos na travessa aí Pra não... Não correr o risco de estourar a travessa Tá bom? E vamos dar sequência na outra parte do vídeo, pessoal Ok? Então, meus amiguinhos Estamos aqui, ó Tá certo? Aqui nós temos a gelatina Temos 500ml de água fria Temos 500ml de água quente, certo? Então nós vamos colocar o pó de gelatina aqui, ó Nesse caneto, certo? E, pessoal É... Gelatina, todo mundo tem as manhas aí, né? É muito fácil de fazer Então... Colocamos 500ml de água aqui Quente A água fervendo Damos uma boa mexida, ó Dissolver bem Vamos lá Bem dissolvida, certo? Muito bom Muito bom Nossa, que cheiro gostoso, gente Ó, já tá bem dissolvida na água quente Agora nós colocamos 500ml de água fria Eu tô fazendo essa quantidade, pessoal Haja visto Eu ter colocado Dois pacotes de gelatina Que são 250ml Que são 250ml 250ml pra cada pacotinho, certo? Há Então... Damos uma boa mexida E agora aguardamos que ele esfrie um pouquinho E vamos lá para a outra parte do vídeo, ok? Pessoal... Ó... Estamos com o nosso creme aqui, certo? Então o nosso creme já deu uma pequena esfriadinha, certo? Agora vamos colocar ele aqui na travessa Olha aqui Que maravilha Meu Deus do céu Peraí Peraí Vamos colocar tudo na travessa aqui Certo? Opa Nossa, mãe Olha É que não dá para passar para vocês aí O cheiro, né? Já estou com vontade de pegar um copo Disso aqui para mim, ó E comer sem o restante Do término Do... Do... Digamos, do prato De tão gostoso que está Misericórdia Opa Aqui Pessoal, agora damos uma ajeitadinha aqui, ó Certo? Vamos dar uma ajeitadinha aqui Olha que maravilha, certo? Só dar uma... Digamos aqui uma... Uma... Digamos, aplainadinha, né? Para ficar bem bonito Certo? Isto Peraí Agora é o seguinte, pessoal Daqui Ele vai para a geladeira Vamos deixar lá por volta de duas horas, né? Uma hora e meia na geladeira Só para ele esfriar Para nós completarmos o prato Ok? Então, amiguinhos Estamos aqui, ó É... Já está pronta a última etapa Do nosso prato, certo? Então, olha aqui Como vocês podem observar, ó Já está geladinho, ó Né? Então ele deu uma esfriadinha, né? Certo? Está aqui a nossa gelatina E o nosso morango, né? Essa etapa aqui, pessoal É uma questão De delicadeza, certo? Então, nós vamos aqui, ó Montar aqui, ó Vamos, é... Cobrir, né? Aqui o nosso... O nosso creme, né? Certo? Vamos dando uma montadinha aqui, né? Nossa! Olha só aqui Que fofo! Haha! Certo? Aqui Então, nós vamos cobrir toda essa parte aqui com morango, certo? Então, vamos dando uma ajeitadinha aqui nos... Nos... Digamos, nos moranguinhos, né? Pra que fique bacana, né? Devido a esse motivo que eu cortei aí pela metade, né? Daí a metade ele fica mais fácil, né? De se ajustar em cima do creme, certo? É importante que você deixe aí o creme, né? Na geladeira por volta de duas horas, mais ou menos, né? Pra que ele possa... Digamos, cristalizar um pouco, né? Pra que ele não se misture aí A hora que você for colocar a gelatina, certo? E também Pelo fato de não... É... Digamos Não... Não... Não tirar o gosto do morango, né? Porque se ele estiver quente Aí ele vai acabar tirando o gosto do morango, né? Aqui a gente acerta aí bem bonitinho Vamos cobrir toda essa parte aqui do creme com morango, certo? E pessoal, não esquece aí, ó Tem mais receitinhas no canal Receitinhas boas, né? Receitinhas aí interessantes Opa! Vou dar uma acertadinha aqui Esse prato aqui é muito gostoso, né? Porque o creme é uma delícia, né? O creme da maneira como foi feito ali É uma delícia Daí mais o morango Depois vocês vão ver aí a... Digamos, a consistência Dessa sobremesa E além de bonito, né pessoal? Morango por si próprio Um prato com morango já é... Já é bonito, né? Ele sozinho Imagina aí em cima de um creme, né? Aqui é tudo uma questão de delicadeza, né? Questão de você arrumar bem arrumadinho, né? Que fica bonito, pessoal Eu tô usando aqui, pessoal Um... Aproximadamente quase... Um... Quase um quilo de morango, né? Mas você pode fazer menor aí, né? Certo? Só daí a medida que eu colocar aí A quantidade de ingredientes Você só diminui aí, né? Se você resolver fazer menos, né? Porque aí vai da quantidade Que cada um Fizer aí, né? Como eu fiz uma travessa grande Porque aqui em casa A família não é pequena, né? E... O pessoal aqui é chegado Não é? Na sobremesa Então... Eu acabei fazendo Uma travessa grande, né? Nossa! Isso eu já tava... Dá vontade de comer já! Essa sobremesa Todos os passos dela Já... Já... Já dá pra... Dá vontade de... De... De se alimentar já Antes de... De terminar ela De tão... De tão bonita que é, né? Olha aqui Aqui O negócio aqui É se fechar todos os cantinhos Do... Do... Da parte do... Que cobre o creme, né? Quanto mais se fechar Melhor é Muito bom ainda Aqui cabe mais um Aqui cabe mais um E consegui pegar o moranguinho Fresquinho aí No lugar que eu compro, né? Poxa! Lá... O morango foi colhido na hora Pra mim Ele não é daquele morango Comprado, né? Que a gente compra lá no mercado Eu consegui Ir direto no agricultor Lá que... Que tinha o morango, né? Poxa! Essa também é... É uma das... Das partes que interessa Muito na sobremesa, né? Alimento realmente fresco, né? Bom, pessoal Aqui, ó... Sobrou alguns moranguinhos, né? Olha que lindo, né? Certo? Agora, pessoal O que está aqui, ó Está pronto O que nós vamos fazer? A gelatina, né? Que nós fizemos aí Já está... É... Digamos, fria, né? Certo? Nós vamos soltar em cima do morango Então, nós vamos aqui, ó Levemente Colocar aqui em cima do morango Olha que bonito Vai colocando devagarzinho Com delicadeza, né? Entendeu? Aí Nossa Mãe do céu Até estou vendo A hora que for comer isso aqui Meu Deus do céu Olha Deixa eu ver aqui Dá para ir colocando em cima De um moranguinho, né? Que daí não vai perfurar o creme Lá que a gente colocou, né? Certo? Vai ter que caber todinho aqui Deixa eu dar uma... Uma chacoalhadinha nele aqui Meus amiguinhos Está lindo, né? Entende? Então, o que acontece? Agora É uma gelatina, certo? Nós vamos levar para a geladeira E vamos deixar lá em torno de Três a quatro horas, né? Para que ela Pegue a consistência E realmente fique firme, né? Como se fosse uma gelatina aí Que você faz convencional, certo? E o prato vai ficar bonito Depois a gente vai aí Bora servir, né? E isso vai ser um sofrimento No cantinho do sofrimento do Fênix Tá bom? Então, vagarosamente Eu vou pôr na geladeira, certo? E depois eu mostro para vocês aí Como é que Que ficou ela servindo Na taça, né? Ok? Então, meus amiguinhos Então Depois de algumas horas Né? Que vai estar na descrição do vídeo aí Estamos aqui com essa maravilha Olha o tamanho disto, gente Brincadeira, né? Olha aí a consistência Dois formatos, né? Então nós temos aqui Gelatina de morango Morango em cima E temos o nosso creme por baixo, né? Que está uma delícia E a hora do sofrimento Do Fênix, né? Que é um sofrimento, né? Então Ai, ai Muito obrigado aí O pessoal que está na estreia O pessoal que aguardou esse momento É, digamos Especial Meu aqui, né? E Vamos cortar Vamos cortar Certo? Então Deixa eu escolher aqui Deixa eu dar uma girada aqui No No prato Olha que chique Certo? É Vou tentar pegar com esse aqui Com essa Com essa Com essa Com essa metadinha Que eu vou tirar aqui Um pouquinho aqui, ó Desse cantinho, né? Certo? Hum Olha Gente do céu Misericórdia Dá um close aqui, ó Hã? Quer mais que isso? Vou colocar aqui, ó No meu saboroso Pratinho aqui Hã? Certo? Aí Vamos ver aqui, ó Hã? Bom Temos o moranguinho Temos o moranguinho Temos o nosso creme, né? E vamos para o ufa Aqui, né? Vamos saborear aqui O cremezinho, ó O nosso cremezinho Deixa eu ver Hum Ah, meu Deus do céu Hã? O nosso moranguinho aqui, ó O moranguinho Com o cremezinho, ó Hã? Dá um olhar Dá uma chegada aqui perto Para que o pessoal veja aqui, ó Olha a consistência, né? O que vocês acham disso aqui, né? Hã? Hum Meu Deus do céu Ai É muito sofrimento, gente É muito sofrimento Vocês não tem ideia do creme O creme O moranguinho tem aquele acedinho Do moranguinho, né? O moranguinho junto com esse creme Aqui, pessoal É muito delicioso Meu Deus Hum Nossa, pessoal Fala sério, né? Uma receita dessa aqui, ó Meu Deus do céu Come, Fênix Come Hum Hum Nossa Você vira criança Vira criança aqui com essa Ó, dá uma cortadinha no moranguinho Moranguinho Mais um cremezinho Mais uma gelatininha Os três juntos Muito, 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 muito delicioso Não é porque a receita é minha, pessoal Pode pensar o que você quiser do outro lado da telinha Mas eu digo pra vocês Isso Está bom demais da conta Meu Deus do céu Olha O morango com a gelatina E o creme junto Deu um sabor todo especial Comer tudo Comer tudinho Meus amiguinhos A sobremesa é deliciosa É bonita Saborosa Nutriente, né? Entendeu? Vitaminoso Porque morango, né? Bem, tudo Fruta Que tem consistência de vitamina E tudo, né? Realmente muito gostoso Certo? Né? E além do prato ser um prato charmoso Né? Porque Dá licença, né? Vocês viram o prato aí Como ele fica, né? E ele fica durinho aí, pessoal Certo? Eu queria só que você desse uma Uma chegadinha aqui, ó Dá uma olhadinha aqui nessa parte aqui, ó Olha lá, ó Então tem essa parte branca aqui, né? Essa parte branca Que é o creme de baixo A gelatina aqui E o morango, né? Que tá agrupado aqui, ó Isso está Olha, pessoal Tá muito bom Demais Ficou saborosíssimo, né? Muito obrigado ao pessoal Que tá aí na estreia Que provavelmente esse vídeo Vai entrar na estreia, né? E É que eu não posso aí, né, pessoal? Não tem como eu transmitir Pra vocês o gosto, né? Daquilo que eu como, né? Mas realmente, né? Algumas receitas Sobre sais Sobre as outras, né? Toda receita que eu faço Eu gosto, né? Porque eu que faço Eu faço do meu gosto Com os meus temperos Com os meus aromatizantes, né? E eu acho que fica gostoso Mas tem umas receitas Que fica muito show de bola, né? E essa aqui é uma delas, né? Entende? E tem outras aí Aquele técnico Cada um Comer aquilo que gosta, né? Então muito obrigado Um forte abraço pra vocês E como eu sempre digo, né? Claro que eu vou comer mais Sem dúvida, né? Mas Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau